Boa noite, Sr. Presidente. Vocês que me acompanham pela internet, vocês vereadores, meu amigo Anderson que está me acompanhando ao vivo. Sr. Presidente, a quarta indicações que foi feita lá para o bairro da Vila Nova, para o posto de saúde do bairro da Vila Nova. Ora, será que os secretários antes, agora vou citar o nome dos secretários, estão levando diretamente para o gabinete do prefeito? Aonde? Hoje tinha quatro médicos atendendo a nossa população. Aonde saindo senhoras do bairro da Usina, senhoras do bairro de São Herri, senhoras do bairro da... e todos os bairros estavam sendo atendidos. Eu agradeço muito aqueles médicos, aquele carinho daqueles médicos. Mas uma grande falta de respeito do governo municipal com a nossa população. Mais de 70 senhoras em pé. Sabe por quê? Não tinha mãe de nenhum vereador aqui. Não tinha mãe, não tinha família de prefeito. É por causa disso que faz isso com a nossa população. Não tem um respeito com a nossa senhora. Eu não posso, muitas vezes falam, o vereador Messias tem que ser educado. Eu tenho educação para quem tem com a minha população. Eu fui eleito para defender a população. Eu não fui eleito para defender o governo municipal. Eu estou aqui para me mostrar o errado. Quando eu venho aqui pedindo o pedido para atender o nosso povo, é porque eu estou do lado da população. Eu sei o cramor. Hoje eu estava desde seis horas da manhã naquele posto de saúde. Pedir os novos edis desta casa que ajuda. Não me ajuda, não. Vão colocar o rosto para a população ver. Vão brigar mais pela população. Vão estar mais dentro dos nossos bairros. É que poucos fazem. Ah, Messias quer pegar a guerra com o vereador. Não é quero, não. Eu fui eleito, igual vocês também foram. Mas vão brigar mais pela população. Vão esquecer gabinete de prefeito. O prefeito só erra quando os vereadores ficam do lado dele. Quando eu entrei aqui, senhor presidente, o prefeito estava todo errado no tribunal de conta. A conta do prefeito foi rejeitada pelo tribunal de conta. Se o prefeito está acertando hoje porque eu cobro aqui, eu não fico do lado. Eu não tenho nenhum cargo dentro da prefeitura. Eu tenho cargo, sim, que a população me colocou aqui para cobrar pelo povo. Mas o interesse do governo é muito pouco. O interesse dos novos edis é muito pouco pela nossa população. Eu tenho que cobrar. Alguém tem que falar nesse plenário. Senão, não vai ter assunto. Senão, não vai ter debate. Eu gostaria, sim, de ver mais transparência do governo municipal com a nossa população. Com a população do bairro de São Rio, com a população do conjunto do Silvio Soário, com a população do bairro da Vila Nova, da Vila São José. Mas não tem. Mas culpado disso, 70% é a população. Por causa, chega na época da política, três meses, se chama o cala-boca e a população gosta de ser calado. Mas enquanto estiver aqui nesse plenário, a população vai ouvir a verdade. O governo ficou igual aquele bem-te-vi. Bem-te-vi, bem-te-vi e não faz nada. Quando eu falo que não faz nada, é pela nossa população. Quatro indicações pelo posto central da Vila Nova. Igual tem dos novos edis de alguns vereadores aqui. Aí, quando aparece a obra, vai aparecer vereador falando que ele fez. Vereador não tem poder para fazer obra. Vereador tem poder para cobrar. Esse é o papel do vereador. Cobrar pelos médicos. Outra coisa, senhor presidente. Eu quero dizer para os médicos que estão trabalhando no hospital. Eu tenho o maior respeito pelos funcionários do hospital. Eu acho que tem pessoas competentes nessa cidade para ser secretário do hospital. Eu acho que tem pessoas competentes para ser secretário aqui em Conceição, mas não haja interesse do governo dando oportunidade para as pessoas serem secretários. O que está acontecendo? O diretor do hospital? Estou de olho em você. Estou de olho na secretária. Estou de olho em vocês tudo. Eu não vou passar manteiga... Eu não vou passar manteiga no bigode de vocês, não. Porque lá ficou... Hoje eu estou me sentindo um artista quando eu vou no hospital, filmar para um lado, filmar para o outro. Tiro ali tira a oportunidade dos funcionários conversarem com o vereador. Eles ficam assustados. Eu quero também dar aqui meus parabéns para o Marcelo. Ontem, seis horas da tarde, os meninos ali direitando ali o parquinho das crianças. Meus parabéns, eu quero isso. Eu quero cobrança do vereador Messias para mim ver o bem acontecendo para as nossas crianças. Seis horas. Será eles ganham depois do horário, senhor presidente? Se você sabe me informar, se essa rapaziada que trabalha depois das cinco, se ele ganha algumas coisas. Hora extra. Então, é muito importante. Vou fazer um pedido de informação para mim saber dessas coisas, do que está acontecendo. Porque é seis horas. Quando eu estou pedindo aqui, eu não estou pedindo nada para mim. Eu não estou pedindo o cargo prefeito, eu não estou pedindo nada. Eu só estou aqui pedindo para o lado daqueles pequenininhos. Daqueles que querem crescer na vida. Daqueles que querem uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade para ser, ou estou exercendo o cargo de vereador. A minha oportunidade para me brigar pelo povo. E essas são minhas palavras, senhor presidente.